A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. A paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada O Conflito entre Deus e Satanás. Este conflito teve a sua origem no céu. Antes deste ser tornar-se Satanás, de acordo com Ezequiel capítulo 28, versículo 14, Ele era querubim ungido. Porém, ele foi enganado pelo seu coração, pela soberba, e teve uma ousada, audaciosa, ambiciosa pretensão. Ser semelhante a Deus. Lendo Apocalipse capítulo 12, vocês constatarão que ele foi expulso. Voltando para Isaías capítulo 14, versículo 12, está escrito. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 10, versículo 18, Eu via Satanás como raio caindo do céu. Ao chegar aqui na terra, ele deu continuidade no seu trabalho de oposição a Deus. Deus, entrando na serpente, por sua vez, enganou Eva, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Satanás trabalhou em Eva através da serpente. Consequentemente, veio um homicida, Caim. Em primeiro da carta de João, capítulo 3, versículo 12, está escrito que Caim era do maligno e matou seu irmão, Abel. Satanás trabalhou em Eva e trouxe um homicida. Deus trabalhou em Maria e trouxe aquele que dá vida. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 10, O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus Cristo foi a semente da mulher. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Deus enviou seu filho nascido de mulher. Lucas, capítulo 1, versículos 34 e 35. Maria pergunta ao anjo, como eu vou conceber? Não sou casada. Não vivo uma vida na libertinagem, no sexo ilícito. O anjo lhe responde, descerá sobre ti o Espírito Santo e o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de dia de nascer será chamado filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículos 34 e 35. Eu estou mostrando, se o diabo trabalha, Deus também trabalha. Em Gênesis, capítulo 10, nós vamos encontrar que Noé teve três filhos. Sem, Cã e Jafé. De Cã veio Cuxi. E de Cuxi, Nimrod. Satanás projetou aquele homem. Aquele homem foi o ícone de Satanás. Foi a projeção de Satanás. Se vocês lerem em Gênesis, capítulo 10, versículo 8, constatarão que Nimrod começou a ser poderoso na terra. E no versículo 10, diz que o princípio do seu reino foi Babel, derivando-se o nome Babilônia, que no Velho Testamento foi um dos quatro impérios. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, porém, em um novo testamento, Babilônia é a igreja pervertida, a grande prostituta. Apocalipse 17, o versículo é o 5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Se Satanás, através de Cã, trouxe aquele filho chamado Cuxi, e de Cuxi veio Nimrod. Deus, através de Sem, um dos filhos de Noé, outro filho de Noé, porque Noé tinha três filhos, Sem, Cã e Japé. De Sem veio o grande patriarca Abraão, o ícone da fé, o homem que se destacou na fé, o homem chamado nas escrituras sagradas. Em Tiago, capítulo 2, versículo 21, Abraão, nosso pai, ele foi o pai da nação hebreia. Em Gênesis, capítulo 11, do versículo 10 ao 32, vocês se encontrarão, o que eu estou dizendo, da linhagem de Sem veio Abraão. E a bênção de Abraão, através de Jesus Cristo, chegou a nós, os gentios. Está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por meio de Jesus Cristo, para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. E assim, irmãos, eu posso citar vários exemplos dessas duas forças antagômicas contrárias, Deus e Satanás. Nós vamos encontrar nas escrituras sagradas, no primeiro livro dos reis, capítulo 18. Deus, através de Elias, vencendo Satanás, através daqueles falsos profetas de Baal. Deus respondeu com fogo, confundindo, frustrando, humilhando os profetas de Baal. E eles foram mortos. Se formos para o primeiro livro dos reis, capítulo 22, nós vamos encontrar Deus, através de Micaías, versus aqueles profetas falsos de Acabe, encabeçados por Zedequias. Aqueles profetas falsos, estavam com espírito de mentira. No entanto, Micaías posicionou-se. O que Deus pôr na minha boca, eu falo. Que Deus nos dê mais, Micaías. Se formos para Jeremias, capítulo 28, nós vamos encontrar Deus, através de Jeremias, versus o diabo, através do falso profeta Ananias. E assim, em toda a história, nós vamos constatar o contraste, o paradoxo. Se o diabo trabalha, Deus não está parado. Ele trabalha também. Deus tem a sua força opositória. Se houve uma fornalha aquecida sete vezes para os três jovens hebreus, havia o quarto homem, que estava lá dentro da fornalha, neutralizando a ação do fogo. Se houve uma cova dos leões para Daniel, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Meus irmãos, minhas irmãs, nos dias em que estamos vivendo, Satanás está trabalhando. Pedofilia é homossexualismo, crimes, coisas terríveis acontecendo. Adutério, corrupção. Nesse instante, enquanto eu estou pregando, tem mulheres imotéis violando seu voto matrimonial. Nesse instante em que eu estou pregando, tem moças sendo desvirginadas. Nesse instante em que eu estou pregando, estão acontecendo assassinatos, assaltos, sequestros. Nesse instante em que eu estou pregando, tem gente injetando drogas nas veias, ingerindo drogas, fumando, bebendo, tudo o diabo fazendo. Mas eu pergunto, Deus está parado? Não! Deus não está parado. Deus está trabalhando. Deus está salvando. Deus está curando. Deus está libertando. Deus está batizando com o Espírito Santo. Deus está reconstituindo o casamento. Deus está abrindo porta de emprego. Ouçamos o que diz o irmão Brana na mensagem Redenção pelo Poder. Parágrafo 117. Vocês sempre apontam quão perverso o mundo está ficando, mas não veem quão poderosa a igreja está ficando ao mesmo tempo. Ela está levantando de pé no campo o que ela é um pequeno rebanho. Mas, irmão, Deus está com ela. Isso que é o importante. Mateus capítulo 20, 8, versículo 20. Eis que eu estarei convosco todos os dias. E o irmão Brana continua dizendo assim, Ela vai triunfar, tão certo quanto Cristo ressuscitou dos mortos. Amém. A igreja de Deus nunca desvanecerá. Pois em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, não pode prevalecer. A igreja de Jesus Cristo é uma vencedora. Ela marcha para a vitória final pelo sangue de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Está escrito que somos vencedores pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é nossa, igreja. O mundo é um corpo morto que cada vez se putefa mais. Cada vez ele está mais deteriorado. Cada vez as festas carnavalescas são mais frívolas. Cada vez aumenta a onda de criminalidade. Mas a igreja de Deus está crescendo. A igreja de Deus não retrocede. A igreja de Deus não para. Provérbios 4, 18. A vereda do justo é como luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. Romanos 1, versículo 17. Porque no evangelho se revela a graça. De fé em fé. Segundo a Pedro 3, 18. Cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Sim, está escrito isso na bendita, na infalível, na insofismável palavra de Deus. Senhor, continue vos abençoando.